Olha, violência na região, uma briga ocorrida há dois anos, pode ter sido a causa do assassinato de um morador da zona rural de Cuparaque. Ó, aonde que a investigação tá indo? A vítima foi morta a tiros. Quem tem informações sobre esse caso é o Ronerson Primeiro. Fala do crime, né, Ronerson? Claro, e também dessa possibilidade aí de estar relacionado com o crime, um fato pretérito, como diz lá na lei, né? Me conta sobre isso, Ronerson. É isso mesmo, Nico. Segundo a polícia, a motivação desse crime pode ter relação com uma briga que aconteceu, ocorreu há cerca de dois anos atrás, quando Marcelo Polva Barbosa, identificada na vítima, Marcelo Polva Barbosa, teria se envolvido nessa briga para defender um amigo. De acordo com os militares, Nico, a filha da vítima relatou aos policiais que já havia escutado do próprio pai que ele havia, vinha sendo perturbado por dois indivíduos que seriam os mesmos da briga. A sogra do Marcelo relatou aos policiais que, por volta das sete horas da manhã, ele saiu para ordenhar as vacas, quando, de repente, ela escutou alguns disparos. Foi quando ela se dirigiu para a varanda da casa e conseguiu ver uma pessoa tentando se levantar. Logo, ela identificou, sendo o Marcelo, né, e ligou para a filha dela, no caso a esposa da vítima, e pediu que ela chamasse uma ambulância. A ambulância que estava no posto de saúde de Cupará, que chegou rapidamente para socorrer o Marcelo, mas quando ele deu entrada no posto de saúde lá, ele morreu devido à gravidade desses ferimentos. Ele foi socorrer, então, igual eu informei para você, os peritos compareceram ao local, Nico, para realizar os trabalhos, e foi preciso apreender para atandamento nessas investigações o aparelho celular da vítima, além do HD com armazenamento das imagens das câmeras de segurança no local, além de dois cartuchos deflagrados de calibre 380. O corpo de Marcelo, Nico, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares e a polícia segue na tentativa de localizar os suspeitos de terem tirado a vida do Marcelo. Nico, o Marcelo Popa Barbosa, ele fez aniversário recentemente, havia feito aniversário recentemente, no dia 23 de outubro agora. Morreu aí com 50 anos de idade, novo, muito prematuro. Nico, eu volto com você. É novo, né, a gente fala novo porque 50 anos aí, né, mas quando a gente vai olhar o panorama aqui da nossa região, até do Brasil em geral, né, como que as pessoas são mortas com idade bem mais baixa ainda, né, e com o Pará, que talvez você não conheça lá, Ronerson, lugar pequeno, rapaz, pacato, lá onde mora meu amigo Danton, meu colega da faculdade de Direito, Danton, argentino, um abraço para ele, toda a família. O Pará, que é onde tem o melhor sorvete do Brasil, Ronerson. O dia que você for lá, você pode procurar que você vai saber disso. É um lugar gostoso de estar lá. Ah, essas guerras, obrigado, viu, Ronerson. É que é terrível. E estranho aí, se ficar comprovado o negócio de dois anos, é vingança. Aí o que acontece? Aí mata um. Passa três anos, aí mata outro. Cinco anos, mata, aí vai ficando assim, ó. Ah, misericórdia.